Tu vai fazer o que Júlia? Ué, tô gravando Na hora é os vizinhos, tem o que fazer não, os vizinhos estão brigando Se a Julinha conseguir mil strids Ela vai ganhar o que? E tu tá fazendo o que agora Júlia? Mãe, vai Vai daqui Quanto minuto? 700 reais, vai pra ela E ela queria mais, eu pedi pra mim Ela queria mais? É, ela pagava o colégio, pagava e dava 700 Tinha todo um de saúde pra ela Eita Júlia, tu tá aprendendo a fazer bolo? Ela foi bem estagadinha Aí ele não vai sair, não Claro Só o colégio tá no início do é caro, não é? Lá no 95% é que eu estou... Não, não Não Você não vai falar de caro? É bolo de que? Bolo só com raiz de chocolate De que? Ah Ana Maria Braga Ana Larissa Braga Tem quantos anos Larissa? 10 anos Sabe fazer bolo Aprender Julinha? Então pronto Quando tiver no forno A gente continua gravando Né Julinha?